e aí meus amigos do canal paulão da natureza olha o tamanho desse escorpião que eu encontrei aqui no meio da natureza vou mexer aqui um pouquinho com ele para vocês verem faz um barulho faz um barulho e fica agressivo a cor dele aí é tipo marrom é marrom com as pernas meio amarelada e dá uns 5 centímetros de comprimento se medir ele do olho dele até a ponta dessa calda dele aí né onde fica o ferrão dá nessa base de 5 centímetros bora rapaz anda não sei qual é a espécie esse aqui é grande agressivo mas é assim é da natureza vou fazer o vídeo aqui e deixa ele seguir viajar aí para o habitat dele natural com certeza deve estar a procura de alimentos aí no detalhe escorpião gigante mexer com ele aqui para vocês verem e aqui embaixo de um pé de mangueira e aí e aí Eita, entra ali dentro do buraco Aí entrou, vou deixar ele quieto aí Aí, dentro do buraco, no detalhe Vou deixar ele aí quietinho E vou sair fora